E a pergunta de hoje vem lá do estado do Piauí, é sobre clima, vamos ler na tela, acompanhe comigo na sua casa. Gostaria de saber a previsão do tempo para Coronel José Dias no Piauí para os próximos seis meses e também saber quando vai ocorrer o laninha, o fenômeno que causa resfriamento das águas do Pacífico. Quem falou com a gente foi o Edivaldo Oliveira de Coronel José Dias. Edivaldo, obrigada pela sua participação. Quem traz todos os destaques para a Piauí agora é a Nadiara. Acompanhe. Respondendo ao nosso telespectador, como é normal desta época do ano, o tempo segue mais firme em grande parte do estado do Piauí. Isso significa também que a umidade no solo continua caindo. A gente observa aqui baixos níveis de umidade em boa parte do interior nordestino. Na região de Coronel José Dias, a expectativa é que esse tempo seco persista ao longo dos próximos períodos e a chuva deve retornar entre o mês de outubro e novembro. Como a gente pode observar nos próximos mapas, aqui neste mapa que vai até o dia 16, agora do mês de julho, a chuva fica concentrada aqui sobre a faixa leste e também áreas litorâneas do norte. Então pode até chover em algumas cidades do norte do Piauí, mas na região de Coronel José Dias, que fica nesta região do Piauí, não tem previsão de chuva significativa. Durante os próximos períodos a situação não muda muito. No período que vai do dia 17 ao dia 21 de julho, a chuva até se espalha um pouco mais aqui sobre a faixa norte, pegando o norte do Piauí, mas não chega a atingir o interior da região nordeste, inclusive a região de Coronel José Dias, que fica um pouco mais sobre o centro-sul do Piauí. No terceiro período, entre os dias 22 e 26, praticamente a mesma condição. A chuva acontece até com forte intensidade, mas apenas em áreas litorâneas. Aqui em todo o interior nordestino, inclusive em todo o centro-sul do Piauí, previsão de tempo mais firme. Como é normal da época do ano, a chuva começa a aumentar gradativamente sobre o interior nordestino a partir do mês de outubro e é no mês de novembro que ela deve se firmar mais e vir com maiores volumes, como estão mostrando as previsões a longo prazo. Agora, quanto à ocorrência de fenômenos meteorológicos, quanto a El Ninho e Laninha, por enquanto, os institutos internacionais vêm indicando que até o final agora do ano de 2017 vai persistir a neutralidade climática. Então, por enquanto, nenhum indicativo de ocorrência nem de El Ninho e nem de Laninha sobre o Oceano Pacífico. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Obrigada, Nadiar. Obrigada a você também, Edivaldo, de Coronel José Dias, pela participação no quadro. Este foi o Agricultura BR Responde.